Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo à Barca Arena no Pará. Começa neste momento com a presença da presidenta Dilma Rousseff, a cerimônia de inauguração do Complexo Portuário Miritituba Barca Arena. Acompanhe. 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 no Brasil. Tudo isso em uma instalação que ocupa apenas 6% de uma área e corresponde a cerca de 700 campos de futebol. Uma alavanca para a geração de empregos, com resultados diretos para o desenvolvimento sustentável e o equilíbrio ambiental. É a Bung mantendo parcerias com o UNGs, como a TNC, que colaboram para a agricultura sustentável, realizando atividades educativas e de conservação ambiental. E por meio da Fundação Bung, promovendo a socioeconomia da região. Fomentando melhorias no ensino, junto com o governo do Pará. E estimulando a geração de renda com o projeto de desenvolvimento da cadeia produtiva local. Um grande ciclo sustentável, que alimenta milhões de pessoas em todo o mundo. E mostra a energia da maior exportadora do agronegócio brasileiro. A força de quem está construindo oportunidades para as novas gerações. Porque a melhor maneira de acreditar no Brasil é construir o futuro agora. Bung. Alimento é vida. Energia é vida. Meus amigos, as imagens e os números falam por si. Mas quero testemunhar e dividir com vocês o significado da grandeza deste empreendimento. Inaugurar o complexo Portuário Miritituba-Barcarena, abrindo este novo e importante corredor de escoamento de grãos pelo norte do país, é um coroamento do nosso espírito empreendedor, pioneirismo, alicerçado em um trabalho planejado e de uma equipe engajada e competente. O que no início parecia um sonho inatingível, hoje é considerado uma grande oportunidade para impulsionar nossos negócios. Trata-se de um projeto pioneiro e arrojado, que vai ajudar e alavancar o agronegócio brasileiro e expandindo nossas fronteiras. O projeto que construímos aqui para escoar grãos começou a ser idealizado alguns anos atrás. Muitos de vocês participaram do princípio de tudo. Muitos outros que já não estão mais conosco, mas certamente acompanham e torcem pelo sucesso deste empreendimento. Foi um processo longo até aqui. Senhora Presidente, Ministro Sérgio Borges, é importante mencionar que a decisão do Governo Federal de asfaltar a BR-163 foi determinante para a viabilização deste projeto. Por outro lado, a ferrovia Sinop-Miritituba seria o coroamento deste novo corredor. Trata-se de um empreendimento grandioso, complexo e estratégico, inovador por excelência. Além de ser uma nova rota de exportação, utiliza o novo modal logístico para o transporte de grãos, privilegiando a hidrovia ao invés da rodovia, o que já é feito em outros países do mundo e está se tornando uma realidade em nosso país. Para desenvolvermos toda essa operação de navegação, contamos com uma parceria importantíssima. O grupo Amagi é nosso sócio na Unitapajós, empresa criada especialmente para operar a hidrovia Tapajós-Amazonas. Agradeço a vocês, colegas da Amagi, por acreditarem junto conosco na viabilidade deste processo. Amagi, investimos um total de mais de 700 milhões de reais nessas três operações. A Bung construiu os terminais de Minitituba e de Barcarena e, juntos, construímos a Unitapajós, empresa de navegação Tapajós-Amazonas. Senhor governador, me lembro da nossa última conversa. Vamos utilizar o seu Mississipi, o nosso Mississipi. Um comboio de 20 barcaças carregadas de grãos, transportando cerca de 40 mil toneladas, percorrerão mil quilômetros desta hidrovia. Um trajeto que durará aproximadamente 80 horas. Para esta operação, contamos com modernos empurradores, que giram 360 graus no próprio eixo, principalmente em trechos de percurso que exigem manobras mais complexas de navegabilidade. Sr. Ministro, nenhuma tecnologia pode ser comparada à força das pessoas que são responsáveis por essa origem dessa cadeia produtiva. Falo dos amigos agricultores brasileiros, aqueles que efetivamente impulsionam o desenvolvimento do país. São eles que acordam antes do sol nascer para fazer crescer os números da nossa economia. Os grãos que transportamos até aqui são produzidos com muito suor, muito carinho, em pequenas, médias e grandes propriedades. Muitos aqui presentes. São vocês que façam sol ou façam chuva, com perspectiva de boa safra ou de safra ruim. Assim, investem para produzir cada vez melhor, procuram técnicas alternativas e modernas e usam insumos mais adequados para clima e solo de cada região. Não medem esforços para que cada ano a colheta brasileira de grãos seja melhor e maior. O Brasil talvez não saiba, mas devemos a vocês, a evolução e o pioneirismo que colocou o agronegócio brasileiro no mais alto padrão internacional. Assim, é importante lembrar que nós da Bung nunca trabalhamos sozinhos. A parceria é parte do nosso dia a dia. Acreditamos na soma de esforços entre parceiros de verdade e o resultado em ganhos para todos. Minhas senhoras e meus senhores, Aproveito este momento para agradecer nominalmente alguns colegas que acreditaram, acompanharam este projeto desde o início e são responsáveis por transformar em realidade o sonho desta nova alternativa para o escoamento de grãos do norte do país. Obrigado, Júnior Justino, João Felipe, obrigado, Kleber Menezes, Marcelo Zanon, Giovanni Cons, Rubio Miller. Vocês e seus respectivos times são os verdadeiros e grandes heróis deste novo empreendimento. Trabalho árduo e persistente, muitas vezes incansável, foi essencial para que pudéssemos hoje entregar este empreendimento ao país. Entregamos ao Brasil e ao agronegócio o novo corredor sustentável de exportação de produtos brasileiros para o mundo. Por isso que acredito que estamos entrando em uma nova era, embora ainda tenhamos muito a vencer na infraestrutura logística brasileira. Ministro Antônio Henrique, a inauguração deste complexo portuário Miritituba-Barcarena demonstra que a Bung está comprometida com a competitividade logística do agronegócio brasileiro. Queremos fortalecer ainda mais este setor investido numa agricultura moderna, rentável, empreendedora, sustentável e cada vez mais forte. Para mim, pessoalmente, inaugurar esta nova era é um motivo de grande alegria que compartilho com todos os presentes e ficará marcado na história da Bung no mundo. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Obrigado, muito obrigado. Ouvimos a fazer uso da palavra, neste momento, o presidente e CEO da Bung Brasil, senhor Pedro Parente. Boa tarde a todos, senhora Presidenta da República, senhor Governador do Estado, ministros de Estado aqui presentes, senhores parlamentares, na pessoa do senador Blage, saúdo a todos, demais autoridades aqui presentes, prezados, amigos, produtores rurais, colegas da Bung, do Brasil e do mundo que vieram prestigiar essa cerimônia, saúdo a todos em nome do nosso presidente global, o Soren, prezados, amigos da imprensa, senhoras e senhores, este é um dos momentos mais importantes nos 109 anos da Bung no Brasil. A partir de hoje, aqui no Pará, com a inauguração do Complexo Portuário Meritituba-Barcarena, damos início a uma nova era com a inauguração deste importantíssimo corredor logístico para o escoamento de grãos do Centro-Oeste e do Norte do Brasil para o mundo. Com isso, nós reforçamos a posição do Brasil e da Bung no cenário global do agronegócio. Desde 1905, quando a Bung iniciou as suas atividades no país, investindo no processamento de trigo, a empresa trabalha pelo desenvolvimento do agronegócio brasileiro. De lá para cá, a empresa vem participando da expansão desse setor, sempre ao lado do homem do campo, incentivando a produção agrícola e respeitando o meio ambiente. Senhora Presidenta, Vossa Excelência sabe que o agronegócio é o grande propulsor da economia nacional, é o grande gerador de divisas, de emprego, de oportunidades e de renda para milhares de pessoas, principalmente para aquelas que vivem no interior deste imenso país, afastadas dos grandes centros urbanos. Todos nós sabemos que a produção e o processamento de grãos no país tem sido a base da excepcional transformação do campo e da agroindústria brasileira. O que talvez poucos saibam é que a Bung foi uma das grandes incentivadores do cultivo de soja no país nos anos 70. Trouxemos tecnologia do exterior, capacitamos e financiamos agricultores para que esses grãos fossem disseminados e chegassem ao patamar de excelência que temos hoje. O Brasil, com sua dimensão continental, é considerado o país onde a produção agrícola atinge níveis tão elevados que nos colocam a enorme responsabilidade de alimentar o mundo. E que responsabilidade! O ministro Nery Geller sabe bem dessa responsabilidade, mas também sabe que somos abençoados. Temos terra e água em abundância. Temos um clima favorável. Hoje somos o único país do mundo capaz de ampliar a área de cultivo sem derrubar uma única árvore para atender o aumento da demanda de alimentos decorrente do crescimento e da urbanização da população mundial. Ministros Cesar Borges e Antônio Henrique, essa responsabilidade de levar o alimento do campo à mesa nos coloca diante de um enorme desafio. encontrar soluções logísticas para assegurar fluidez e agilidade no escoiamento da produção agrícola com custos competitivos. Se, por um lado, o nosso país é gigante, que possui todas as condições para firmar como centro agrícola mundial, por outro lado, sua enorme dimensão territorial nos traz dificuldades para transportar o grão das fazendas a mais de 2 mil quilômetros de distância até nossos principais portos na região sul e sudeste. Senhor governador, é por isso que a inauguração deste empreendimento no seu Estado nos gera tanta emoção. Trata-se de uma solução logística para o agronegócio brasileiro, para o nosso país. Esse complexo portuário, idealizado, projetado e construído com recursos da companhia, vem coroar o espírito empreendedor da Bung, uma empresa de quase 200 anos de existência e que está a todo momento se reinventando, investindo e colaborando com o desenvolvimento das regiões e comunidades onde atua. Por isso, também devo confessar a vocês que esse momento é esperado por entusiasmo, não apenas pelo nosso time que trabalha na Bung no Brasil, mas por todo o time da Bung em todo o mundo. Eu quero ler a vocês uma mensagem que recebemos do presidente do nosso Conselho Mundial, Pat Lupo, e ele fez questão de transcrever essas palavras que eu vou repetir a vocês. Eu gostaria de parabenizar a você, Pedro, e a todo o time da Bung no Brasil pela visão em desenvolver e construir este complexo. Nós sabemos que a logística é a chave do acesso para os mercados e que tem havido gargalos no corredor norte, mas a Bung Brasil está demonstrando clara liderança de mercado com a inauguração dessa nova unidade. Eu tenho a certeza de que você e o time da Bung no Brasil estão muito orgulhosos por terem terminado essa nova unidade e agora aguardam a sua plena operação. Por favor, transmita a todo o time da Bung Brasil os cumprimentos e elogios dos integrantes do nosso Conselho. Nossos colegas da sede da empresa, aqui representados pelo nosso presidente Soren Schroeder, vêem nesse novo corredor uma grande oportunidade de sucesso para os negócios da empresa. Portanto, nesse momento, eu quero agradecer ao Soren e a toda a nossa equipe global pelo apoio que deram para o desenvolvimento deste negócio. Obrigado, pessoal. Estamos muito felizes por contribuir e participar do nascimento e desenvolvimento da cadeia da soja no estado do Pará. Como tudo o que fazemos na empresa, este novo empreendimento equilibra o desempenho econômico com o cuidado socioambiental. A exemplo do que foi realizado no interior de Tocantins, quando construímos a usina de cana de Pedro Afonso, a Fundação Bung já iniciou aqui no Pará a implantação de um projeto específico voltado para o desenvolvimento sustentável nas regiões do entorno de nossas instalações, tanto em Miritituba quanto em Barca Arena. Nós chamamos essa iniciativa de comunidade integrada. Essa iniciativa tem três fases que são muito importantes para o desenvolvimento das comunidades, que é a fase diagnóstico integrado em socioeconomia, que nós já realizamos nos dois municípios, a elaboração de um plano de gestão integrada em fase final de elaboração e a execução desse plano, que a gente dá o apoio necessário para que os municípios possam encontrar os recursos necessários e fazer essas obras deste desenvolvimento integrado. Na área da educação, assinamos hoje com o governo do Estado o Pacto pela Educação no Pará, um esforço integrado de diferentes setores e níveis de governo, sociedade civil e de organismos internacionais para melhorar a educação no Estado. Na Bung, a sustentabilidade não fica apenas no papel. Ela faz parte do nosso negócio e acompanha nossas decisões do dia a dia. O novo corredor que estamos inaugurando hoje prioriza o transporte hidroviário e reduz as emissões de gases poluentes na medida em que diminui o número de caminhões nas estradas. Senhora Presidenta, como a senhora teve a oportunidade de ver no vídeo e também na sua visita, cada comboio com 20 barcaças tirará cerca de mais de mil caminhões das nossas estradas. Senhoras e senhores, este nosso terminal, o Tefron, ele está instalado numa área de 300 hectares, sendo que apenas 6% desse total foi ocupado com as instalações do terminal. A Bung sempre se preocupou em promover a agricultura sustentável no Brasil. Em vista desse objetivo, firmou em 2012 uma parceria com a organização não governamental The Nature Conservancy, que já atua aqui na região. A iniciativa prevê que produtores rurais instalados em áreas consideradas ambientalmente sensíveis possam adotar práticas agrícolas sustentáveis, tendo orientações especializadas dos técnicos e agrônomos da TNC. A Bung acredita que o desenvolvimento da região deve ser acompanhado de cuidados com o meio ambiente e fará a sua parte para que o desenvolvimento e a sustentabilidade continuem caminhando juntos. Somos a maior empresa de agronegócio e alimentos do Brasil, atuando de forma integrada do campo à mesa do consumidor. Temos mais de 100 instalações em 19 estados brasileiros. Como parceiros dos agricultores, da indústria e do comércio de alimentos, contribuímos fortemente para o desenvolvimento brasileiro e geramos mais de 20 mil empregos diretos. A Bung é a maior exportadora do agronegócio, contribuindo diretamente para o equilíbrio da balança comercial do país. Caro governador, meus amigos do Pará, estamos presentes aqui no Estado já há mais de 10 anos e temos a certeza que continuaremos sendo um importante parceiro no desenvolvimento da região. Por meio da nossa atuação, cumprimos a nossa missão, que é melhorar a vida, contribuindo para o aumento sustentável da oferta de alimentos e bioenergia, aprimorando a cadeia global dos alimentos e do agronegócio. Para mim, pessoalmente, essa inauguração tem uma importância especial. É uma alegria muito grande. Esse evento marca o fim do meu ciclo de quatro anos e meio à frente da Bung Brasil. Foi um privilégio liderar uma companhia com valores tão sólidos, com um time de profissionais tão competentes, dedicados, formados para empreender, com a ousadia de quem tem o pioneirismo em seu DNA. Só uma equipe arrojada, com muita energia, que transforma ideias em grandes realizações, é capaz de colocar em pé um empreendimento como este. Senhora Presidenta, nós temos dois grupos de heróis nessa nossa iniciativa. O primeiro grupo de heróis é a nossa gente. Nossa gente, liderada pelo Murilo. Murilo já citou alguns. Murilo fez um grande trabalho liderando esse processo. Murilão realmente viveu dia e noite essa realização. Eu quero expressar a ele e a todos os colegas da Bung que participaram diretamente, os trabalhadores que fizeram essa obra, as nossas empresas contratadas, que todos contribuíram para esse momento, quero trazer de coração, nessa minha despedida, o nosso especial agradecimento. E o outro grupo de heróis, senhora Presidenta, são os produtores rurais aqui presentes. Eu quero também agradecer a presença de todos vocês, porque sem vocês isso não seria possível. E nós estamos falando do que isso é possível, é a riqueza que nós trazemos para o Brasil a cada momento, com o suor de todos vocês no dia a dia do seu trabalho, plantando e colhendo. E nós, Bung do Brasil, fazendo a nossa parte, investindo para transportar esses grãos aonde eles são necessários em todo o mundo. Muito obrigado a todos. Ouviremos agora o CEO global da Bung, Soren Schroeder. Bom dia. Este é um grande dia para a Bung. Este é um grande dia para a Bung. Nós estamos honrados por ter todos vocês aqui, nos juntando, especialmente o Presidente Rousseff, o Governador Jardine, os ministros e outros importantes oficiais, nossos parceiros, e muitos dos nossos clientes importantes farmacêuticos, para nos juntar aqui hoje, e celebrar o início do novo corredor de exportação. Estamos honrados com a presença de todos, especialmente da Presidente Rousseff, do Governador Jardine, dos senhores ministros e demais autoridades, para comemorarmos o início das atividades desse novo corredor de exportações. Nós estamos todos aqui para apoiar o crescimento e desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira, e muitos clientes no mundo, tanto agricultores no Brasil e os clientes no Brasil, que dependem desse nosso sucesso. Opening new frontiers has always been in the Bungie spirit. We do it around the world, in places like the Black Sea in Australia, but Brazil remains the largest part of Bungie, and still represents the largest potential for growth in global agriculture. A abertura de novas fronteiras é uma constante no espírito da Bungie. Fazemos isso pelo mundo, em lugares como o Mar Negro, a Austrália, mas o Brasil possui a maior participação da Bungie, e ainda traz o maior potencial de crescimento para a agricultura global. Nós fomos pioneiros na Bahia, no Piauí e no Mato Grosso, investindo em plantas de plantas antes da produção de soja, e agora estamos aqui para abrir um novo corredor de exportação, que conectará os agricultores na fronteira com os clientes no Brasil na forma mais efetiva e sustentável, usando a transportação de água na inédita como o modo principal. como o principal modo de transporte. Nos últimos dez anos, o mundo confiou no crescimento brasileiro para atender a uma demanda sempre crescente. As exportações de soja e milho quase triplicaram nestes últimos dez anos, atingindo 65 milhões de toneladas, e provavelmente dobrarão na próxima década. O Brasil está prestes a superar os Estados Unidos como o maior produtor de soja do mundo. No processo deste crescimento rápido, a infraestrutura de logística não mantinha a base, fazendo-a difícil e mais caro para conectar os agricultores com o mercado global. Na esteira deste crescimento tão rápido, a infraestrutura em logística não manteve o mesmo ritmo, tornando a conexão de produtores com o mercado global algo difícil e oneroso. Este projeto, de Meridituba a Barca Arena via barge transporte, será uma válvula importante para um sistema estressado e levará um pouco pressão do fluxo de produtos para o sul e para o oeste. Plus, abrirá um espaço para a expansão de produtos na fronteira. de Meridituba a Barca Arena por transporte via barcaças representa uma válvula de escape muito importante para um sistema sob pressão, retirando o estresse sobre o fluxo de mercadorias para o sul e para o leste e abrirá mais espaços para a expansão contínua de lavouras nas áreas de fronteira. Nós vamos conseguir melhorias importantes. As distâncias a serem percorridas da propriedade ao consumidor final ficam reduzidas em 20%, assim como as emissões de CO2. As hidrovias representam o sistema mais eficiente com cada um de nossos comboios de 20 barcaças que chegam até a fronteira substituindo mil caminhões. Os custos melhorados serão compartilhados entre participantes do mercado e fazer o Brasil mais competitivo. E, finalmente, os benefícios positivos econômicos têm e continuam a ser realizados nas comunidades locais tanto durante e após a construção. Tornando o Brasil mais competitivo, sem falar dos benefícios econômicos significativos que foram e serão obtidos nas comunidades locais tanto antes quanto após a construção. Eu sempre me impressionei pelo modo como investimentos em novas regiões, principalmente em agricultura, são rapidamente traduzidos em crescimento econômico e qualificação para os circunvizinhos. E, nesse sentido, a Bungie é comprometida a servir e proteger as comunidades em que nós trabalhamos. Nós temos uma importante aliança com a Nature Conservancy para promover e garantir o desenvolvimento agroalimentário sustentável através deste corredor ou outros. O compromisso da Bungie é atender e proteger as comunidades onde trabalhamos. Temos uma aliança muito importante com a conservação da natureza e para garantir o desenvolvimento sustentável neste corredor. E, sob a liderança da Fundação Bungie, estamos promovendo um convênio com o Sistema Educacional do Pará para melhorar a qualidade de ensino na região. O conceito de parceria de parceria se extende para nossos clientes, tanto locais como estrangeiros, para os empregos, suas famílias, o ambiente e as comunidades em que nós trabalhamos. Nosso conceito de parceria se extende aos nossos clientes, tanto os locais como os estrangeiros, aos nossos funcionários, seus familiares, ao ambiente e às comunidades onde exercemos nossas atividades. Portanto, estamos empolgados com o início das operações aqui e queremos logo atingir a capacidade de 4,5 milhões de toneladas e expandir. Esta é a nossa visão. Mas, sempre vamos colocar a segurança no lugar como nosso primeiro prioridade. e nunca compromissar por causa da pressão, de tempo ou de profissão. Espero e espero que este complexo sete um alto para a segurança na Bungie e na indústria como um todo. No entanto, a segurança no local de trabalho sempre será nossa prioridade número um, nunca comprometendo devido a pressões com prazos ou por lucro. Acredito e espero que este complexo estabeleça altos padrões de segurança na Bungie e para o setor. Honorable Presidente Rousseff, nós, na Bungie, estamos muito orgulhosos de ser uma parte importante da agricultura brasileira e do seu futuro desenvolvimento. Você sempre encontrará a Bungie na fronteira trabalhando com os atores para obter um crescimento sustentável. sustentável e eu recentei muito interessado em sustentável na fronteira e eu recentemente toured algumas regiões com meu pai, especialmente PoE, porque eu queria lhe mostrar o que é possível. Tenho um grande interesse no crescimento sustentável da agricultura em regiões fronteiriças. E recentemente visitei algumas regiões com meu pai, principalmente o Piauí, porque queria lhe mostrar as possibilidades. Eu estou convencido que o crescimento sustentável e sustentável na agricultura é possível em todas as regiões do Brasil e o impacto na pessoas nas comunidades locais pode ser muito positivo e muito poderoso. Em Bungie, nós continuaremos a fazer nosso parte para criar a infraestrutura, a educação e os sistemas para que juntos possamos crescer a agricultura e exportar e alimentar o mundo hungry. Estou convencido que o crescimento responsável e sustentável da agricultura é possível nas vastas áreas do Brasil e o impacto sobre as comunidades locais pode ser bastante positivo e de grande importância. Continuaremos a fazer nossa parte na Bungie, criando a infraestrutura, fomentando o ensino e melhorando os sistemas para que juntos possamos expandir a agricultura e exportar alimentando o mundo que está faminto. E para a equipe da Terrafront, eu diria congratulações por uma maravilhosa atividade, boa sorte Boa sorte à equipe da Terrafront e agradeço a todos pelo apoio. A Bungie tem um forte compromisso com o crescimento do país e com o desenvolvimento das comunidades do entorno de suas unidades. Aqui no Pará, não é diferente. Como o presidente da Bungie Brasil, Pedro Parente, destacou em seu discurso hoje, por meio da Fundação Bungie, firmaremos com o governo do Estado o termo de compromisso com o Pacto pela Educação no Pará. Para a assinatura do referido documento, convidamos a diretora-presidente do Instituto Sinergo, senhora Wanda Angels, a diretora-executiva da Fundação Bungie, Cláudia Calais, o secretário de Estado de Educação, professor doutor José Seixas Lourenço, o presidente da Bungie Brasil, senhor Pedro Parente, e o governador do Estado do Pará, Simão Jateni. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está acompanhando ao vivo de Barca Arena no Pará a cerimônia de inauguração do Complexo Portuário de Miritituba. O empreendimento será um canal de escoamento da produção agrícola, especialmente de grãos, da região centro-oeste do país, por meio dos rios Tapajós e Amazonas. O complexo se divide em dois grandes empreendimentos, uma estação de transbordo em Miritituba e um terminal portuário no porto de Vila do Conde. A capacidade de escoamento do terminal é de até 2,5 milhões de toneladas de grãos por ano. Você acompanha ao vivo a cerimônia que tem a presença da presidenta Dilma Rousseff. Excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor Simão Jateni, governador do estado do Pará. Senhor Antônio Carlos Vilaça, prefeito de Barca Arena. Senhor presidente mundial da BOMG, Soren Schroeder. Pedro Parente, presidente da BOMG Brasil. Ministro César Borges, Neri Geller. José Paim, Miguel Rosseto, Thomas Trauman. Senhores parlamentares presentes. Senhoras e senhores produtores, comunidade BOMG, profissionais de imprensa. Vou ser muito breve. No processo de constituição desse complexo Merititua Barca Arena por iniciativa da BOMG, tivemos oportunidade de interagir bastante com as equipes da empresa no sentido de entender o projeto e acelerar o processo de autorização para hoje a entrada em funcionamento. Ainda lembro do Marcos Tavares me ligando às vezes às seis e meia da manhã e eu retirando ele de reuniões no exterior para acertarmos os últimos detalhes e chegar nesse momento extremamente prazeroso de estar aqui presente nessa inauguração. É muito importante, dentro da iniciativa do setor portuário, a partir do marco regulatório que foi introduzido, essa possibilidade de ter uma expansão de terminais de uso privado e de ter também expansão da infraestrutura portuária, particularmente no sistema logístico norte, que tem, como já foi aqui apresentado, o uso intensivo de hidrovias, configurando um sistema de atividade econômica absolutamente sustentável do ponto de vista ambiental e que reduz as emissões de carbono. A gente tem que dar parabéns a essa iniciativa e tem que reforçar com os planos do governo de arrendamentos no âmbito da CDP, com os programas de autorização de novos terminais de uso privado, para com isso, Presidenta, trazer o que a senhora nos colocou como desafio do marco regulatório. Para ampliar a infraestrutura portuária, aumentar a concorrência, trazer com isso maior eficiência, maior movimentação de carga, redução do custo Brasil, para que tenhamos oportunidades abertas para empresários, para trabalhadores, enfim, para o povo paranaense e para o povo brasileiro. Eu gostaria de terminar, mais uma vez, parabenizando toda a comunidade Bung e o povo do Pará por essa conquista. Muito obrigado. Fará uso da palavra, neste momento, o governador do estado do Pará, Simão Jatene. Bom dia, senhoras e senhores. Excelentíssima senhora Presidenta da República, que mais uma vez visita o nosso estado, ficamos muito honrados com a sua presença. Senhor Presidente Mundial da Bung, deputada Ana Cunha, que representa o parlamento no nosso estado, o prefeito de Barca Arena, as pessoas de quem gostaria de saudar todos os presentes. Minhas amigas e meus amigos. Para buscar ser bastante breve, vou dividir minha fala em três momentos. Um primeiro, rigorosamente, de agradecimento e para parabenizar todos os que contribuíram para que esse momento acontecesse. Quero, então, desejar aos que nos visitam, que a presença no estado, além de produtiva, seja agradável. Sei que um projeto dessa grandeza, dessa envergadura, é claro que deve ter contado e só poderia ser feito com muitas mãos. E, nesse sentido, agradeço a todos. Quero também aproveitar esse momento. E, ao agradecer, inclusive, pela assinatura do Pacto pela Educação, sem dúvida, talvez um dos maiores desafios do nosso estado e da nossa região, sou daqueles que não me canso de repetir que o grande desafio da Amazônia é realizar uma tripla revolução, uma revolução pelo conhecimento, uma revolução pela produção e uma revolução por novas formas de gestão e governança. E o Pacto pela Educação vem exatamente demonstrar o esforço dessa caminhada, dessa empreitada. Mas quero aproveitar também, ao agradecer, para rapidamente propor uma reflexão. Minha cara presidente do tempo que estive nos bancos de escola e, depois, como professor, durante longo tempo da minha vida, eu brincava com os alunos ao dizer que, achava que, talvez, a primeira coisa que nós, paraenses, precisávamos entender é que nós temos, aqui, nesse estado, a mais fantástica esquina do planeta. Nós estamos aqui, a esquina do rio Amazonas com o oceano Atlântico. Sem dúvida alguma, o que precisávamos era, cada vez mais, sermos capazes de entender o significado disso. O significado disso para uma região que representa 60% do território brasileiro, que abriga algo em torno de 10% da população, e que gera ainda pouco mais de 8% do PIB brasileiro. O que significa dizer uma região que, ao mesmo tempo, que é um enorme desafio, é uma fantástica janela de oportunidades para todos aqueles que se determinam a construir uma sociedade, inclusive, global, melhor. Mas, dizia também que, para isso, era absolutamente fundamental que o olhar, e aí, me perdoe, não posso deixar de fazer uma brincadeira com isso. O presidente dizia o seguinte, quando a gente olha o mapa do Brasil, a sensação que a gente tem é que nós estamos diante de um pernil, se tiver um pouco de boa vontade. E eu sempre entendi que a parte melhor do pernil era a parte da carne, não a parte do osso. Então, era absolutamente necessário que se tivesse um outro olhar rumo norte, que a saída rumo norte era a grande saída para esse país. Ela é que pode permitir com que cada vez mais estejamos integrados globalmente. hoje, eu acho que, sem dúvida, damos um passo importante nessa direção. E faço questão de agradecer e parabenizar a todos que contribuíram para isso. Mas como entendo que a superação de um desafio sempre nos coloca diante de outro, acho que essa superação nos coloca, sim, ainda diante de enormes desafios. E, para isso, vou usar apenas alguns exemplos. Minhas amigas e meus amigos, o Pará, por volta dos anos 90, a mineração representava para esse Estado algo em torno de 3% do PIB. E contribuía para a arrecadação de ICMS com algo próximo a 16%. Em 2010, a mineração saltou para 27% do PIB. Mas contribui hoje com apenas 4% do PIB. O que significa dizer que, sem dúvida, as exportações se constituem num vetor importante para o desenvolvimento de qualquer país. e não pode ser diferente para o nosso. Mas significa também dizer que, para nós, paraenses, que aqui nascemos e, para mim, paraense, mais do que local de nascimento, é Estado de Espírito. Ou que escolhemos essa terra para viver, para transformar, para construir e para criar. Nós precisamos, sim. E aí eu saio da reflexão para o terceiro ponto, que é um convite. precisamos entender cada vez mais que a federação no Brasil, mais do que uma opção, uma imposição de realidade. Como manter um continente como o país, unido, sem ser através de uma federação. Mas temos que nos compreender que o desafio federativo pressupõe também que sejamos capazes de entender a federação como cooperativa e não como conflituosa. E nesse aspecto, toda uma rediscussão que envolva o sistema tributário e fiscal brasileiro não é desafio desse ou daquele governo. É um desafio da sociedade brasileira. Da mesma forma, como ao dizer que o convite era a todos, acho que nós, União, Estados e Municípios, cada vez mais precisamos nos perceber da grandeza desse país e, sobretudo, através da cooperação, redesenharmos esse sistema fiscal. Mas as empresas têm também um papel fundamental. E, sem dúvida, o nosso desejo é, claro, ser, talvez, e cada vez mais um grande porto exportador. Mas, mais do que um porto, a nossa expectativa é que esse porto cada vez mais se transforme numa porta, numa porta de desenvolvimento, numa porta para uma sociedade mais justa, numa porta de agregação de valor ao que aqui for produzido. E esse é o convite para as empresas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos produzindo soja, sejam bem-vindos transportando soja. Mas nós queremos poder, em breve, dizer aqui, sejam bem-vindos transformando soja aqui no Estado do Pará para que a gente possa, cada vez mais, ao agregar valor, fazer, sim, com que o Pará possa continuar contribuindo com o desenvolvimento brasileiro, como faz historicamente, mas possa, cada vez mais, fazer da forma ética mais justa e correta, que é através do seu próprio desenvolvimento. Muito obrigado a todos. O convite está feito. Presidente, é uma alegria lhe ter mais uma vez aqui no nosso Estado. A Bung se orgulha em fazer parte da história do Pará há 10 anos. Para marcar este momento especial na história da Bung e da cidade de Barca Arena, encerraremos placa alusiva à inauguração do Terminal Fronteira Norte, o Terfron. Convidamos a Presidenta da República, Dilma Rousseff, o Governador do Pará, Simão Jateni, o Ministro-Chefe da Secretaria de Portos, João Antônio Henrique Silveira, o CEO Global da Bung, Soren Schroeder, o Presidente da CEO da Bung Brasil, Pedro Parente, o Diretor Mundial de Agronegócios da Bung, Raul Padilha, e o Vice-Presidente de Agronegócios, Sr. Murilo Brais Santana, a descerrarem a placa inaugural. Portanto, está inaugurado oficialmente o Complexo Portuário Miritituba-Barcarena, um terminal que abre uma nova rota de exportação de grãos pelo norte do país. E esse novo corredor vai beneficiar principalmente produtores instalados no entorno dos municípios de Sinop, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no Mato Grosso, que são cortados pela BR-163. E além da economia com o frete, a redução do frete, a obra também vai ser importante porque vai ajudar a reduzir a emissão de gases poluentes na medida em que vai diminuir o número de caminhões nas estradas. O Complexo Portuário tem capacidade de escoamento de até 2,5 milhões de toneladas de grãos por ano. Eu queria desejar a todos boa tarde, cumprimentar o nosso governador do Pará, Simão Jateni, o presidente mundial da Bung, Soren Schroeder, Cumprimentar o presidente da Bung Brasil, Pedro Parente, Cumprimentar o vice-presidente de agronegócio da Bung Brasil, Murilo Blas Santana, Cumprimentar os ministros que me acompanham nessa viagem, Antônio Henrique da Secretaria de Portos, César Borges dos Transportes, Henrique Paim da Educação, Neri Geller da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Miguel Rosseto do Desenvolvimento Agrário, Thomas Trauman da Secretaria de Comunicação Social. Queria dirigir um cumprimento especial ao senador Blairo Maggi, ex-governador do Mato Grosso. Cumprimentar os deputados federais aqui presentes, deputado Beto Faro, Cláudio Putti, Giovanni Queiroz, Lúcio Valle, Miriquinho Batista e Zé Geraldo. Os deputados estaduais, Ana Cunha e Alfredo Costa. Cumprimentar o prefeito de Barcarena, Antônio Carlos Vilaça. A senhora Cláudia Calais, diretora executiva da Fundação Bung. A senhora Wanda Engels, diretora presidente do Instituto Sinergos. As senhoras e os senhores produtores rurais e empresários do agronegócio. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. como os outros séculos, o século 21 também vai ser um século em que será estratégica não só a produção de energia, mas também a produção de alimentos. E assim, essa inauguração do Complexo Portuário Miritituba-Barcarena evidencia a importância atribuída por uma empresa centenária no Brasil que a Bung à produção de alimentos e a seu escoamento e exportação para o mundo. A Bung desenvolveu uma longa parceria com o Brasil, parceria que tem gerado muitos frutos para a Bung e para o Brasil. A Bung ocupa hoje uma classificação, uma situação como uma das maiores exportadoras do agronegócio brasileiro. Com a inauguração deste moderno complexo portuário, a Bung vai ampliar ainda mais sua capacidade de exportação. mas não apenas a sua capacidade de exportação, a capacidade de exportação de outras empresas e a capacidade de exportação de grãos no Brasil. Com isso, a empresa reforça sua posição no país e, sem dúvida, expressa confiança na importância do agronegócio e também no crescimento do país. Confiança que, segundo uma grande empresa, tem critérios objetivos acerca do retorno previsto e também das perspectivas do agronegócio de crescimento. Esta é uma das razões porque todos nós aqui comemoramos esse investimento. do agronegócio, ele é o reflexo das boas perspectivas do agronegócio no nosso país. Sem sombra de dúvida, somos e nos transformamos ao longo das últimas décadas, em especial na última década, um dos grandes produtores mundiais de grãos e devemos isso ao esforço dos produtores rurais brasileiros, das empresas parceiras nacionais e internacionais que para cá vieram e também é algo que nós devemos registrar ao fato de que buscamos no desenvolvimento de tecnologias que adaptaram ao nosso clima, a essa produção acima do paralelo 16, adaptaram a esse solo, a esse clima, a essa insolação, a essa quantidade de água, adaptaram os grãos. Portanto, é uma soma muito virtuosa entre capacidade humana essencial e condição prévia para o crescimento, estruturas institucionais e adoção de tecnologias. Portanto, esse empreendimento está bem na encruzilhada do outro desafio, que é o fato e a necessidade de termos uma estrutura logística adequada ao tamanho da nossa produção, da nossa produtividade e, sobretudo, adequada ao nosso potencial. Esse empreendimento, ele envolve, não diretamente, mas de forma indireta, envolve esforços, esforços privados, esforços de parcerias público-privadas e esforços públicos, para que nós possamos efetuar uma grande mudança na atual logística de escoamento da produção brasileira. Hoje, concentrada, ao contrário da produção de grãos, abaixo do paralelo 16, no sul e no sudeste. O governo, da sua parte, vem realizando vários investimentos para implantar uma logística que vai desenvolver uma nova rota exportadora pelo norte do país. Isso não só é uma exigência econômico, como é uma exigência lógica. Por isso, acredito que obras como a conclusão da Ferrovia Norte-Sul, como o derrocamento do Pedraldo Lourenço, que vai, por sua vez, viabilizar a navegação numa parte superior da hidrovia Araguaia-Tocantins, durante todo o ano, são cruciais. Mas, outras obras nas hidrovias do Rio Tapajós, do Rio Madeira, estão aproveitando a vocação da região norte, que é deslizar pelas águas de seus rios. O Brasil se focou no modal rodoviário. Agora, nós temos, para viabilizar o escoamento da nossa produção, de priorizar o modal hidroviário e o modal ferroviário. E, obviamente, a expansão dos portos. Assim, a expansão e a modernização de portos, como Vila do Conde e Itaqui, além de dezenas de terminais hidroviários no Pará e no Amazonas, fazem parte desse esforço. Mas, nesse caso específico, eu queria destacar duas obras, a duplicação e a modernização da BR-163. Aqui, nós estamos investindo em torno de R$ 2 bilhões e R$ 130 milhões para viabilizar 955 quilômetros. Além disso, eu queria destacar o trecho de Sinop até Itaituba, aqui no Pará, que está incluído na próxima fase das concessões rodoviárias que ocorrerão ainda esse ano. Falo também aqui da Transamazônica, a BR-230, para a qual nós destinamos R$ 1,8 bilhão e R$ 850 milhões para pavimentar 978 quilômetros. E hoje, nós divulgamos a ponte estalhada que vai ligar as regiões de Altamira à região de Marabá. Todas essas obras são importantes porque o Centro-Oeste e o Norte são regiões que, nas últimas décadas, têm se tornado os principais polos de produção agrícola do país e que precisam de um sistema de transporte que proporcione menor custo e mais rapidez para o embarque das safras para exportação. Essas regiões precisam de uma logística de transporte que amplie ainda mais a competitividade de nossa produção agrícola. E aí, no que se refere às ferrovias, não só a Ligação, a Cailândia-Barcarena, não só a Lucas do Rio Verde, a Campinópolis, mas todas as propostas e projetos, Por exemplo, Sapezal, Vilhena-Vilhena-Porto Velho, Lucas do Rio Verde ou Sinop-Miritituba. Enfim, um conjunto de trechos ferroviários serão essenciais para que o Brasil, um país continental, que não investiu em ferrovia no século passado nem no início deste e que agora tem de fazer um esforço gigantesco para superar esse que é um dos grandes gargalos. E o outro grande gargalo é o fato de que nós, um país com maior volume de água doce, com hidrovias que são responsáveis nos séculos passados pelo tamanho continental que atingimos, agora, essas rodovias, elas necessariamente, elas inexoravelmente, deverão ser transformadas em grandes caminhos econômicos de expansão da nossa produção. E esses caminhos serão determinantes para o aumento da produtividade dessas regiões, para o aumento da nossa competitividade, para o aumento do nosso saldo comercial. Mas eles serão também decisivos para descongestionar os portos do sul e do sudeste, levando a economia brasileira a uma maior eficiência e a uma maior integração. Governador, nós podemos ser esse pernil, mas a carne, governador, está muito bem distribuída. E eu venho de uma região que dizem que a melhor carne é aquela que tem gordura e osso. Então, governador, vamos perceber que agora é a hora do centro-oeste e do norte, porque o sul e o sudeste têm desenvolvido a sua infraestrutura. Então, precisamos que coincida a produção acima do paralelo 16 com a logística acima do paralelo 16. É uma imposição aí não só física, mas da lógica econômica. Não tem encabimento escoar toda a safra pelo sul do país ou pelo sudeste do país. Não tem encabimento econômico. E aí a gente, de fato, estará distribuindo direitinho a carne, a gordura e o osso. Eu quero dizer, governador, que meu governo, e dizer também para o senhor Dabung, o senhor Soren, está trabalhando intensamente para promover uma verdadeira revolução na logística de transporte do país. E aí eu tenho certeza que esse complexo portuário, esse investimento da Bung mostra que temos bons parceiros, que temos agentes determinados, interessados em fazer esses investimentos. Eu visitei há pouco esse complexo portuário, não da forma profunda como eu gostaria, mas ele impacta só da gente ver a dimensão, da gente ver a engenharia, não só na construção, mas na sua operação. Daí porque eu fico muito feliz, porque os portos do nosso país, na última década, se transformaram num dos grandes gargalos ao nosso crescimento. É uma infraestrutura menor que a necessária, com uma concentração regional, que é essa que nós acabamos de nos referir, a toda abaixo do paralelo 16. E com uma pouca eficiência, quando se olha o volume de carga a ser transportada no nosso sistema portuário. O governo decidiu enfrentar o desafio de mexer no modelo regulatório dos portos. E enfrentamos esse desafio e aprovamos no Congresso Nacional um novo marco regulatório, que abre os portos outra vez, a primeira vez abrir os portos às nações amigas. Dessa vez, abrimos os portos ao investimento privado. Nós removemos as restrições que haviam ao investimento privado nos portos, para aumentar a oferta de instalações portuárias, tanto nos portos organizados, mas também para permitir a existência de terminais de uso privado pelo Brasil afora, permitindo que esses portos transportassem cargas de terceiros, até então, restritas aos portos públicos, também chamados de portos organizados. Com isso, a partir da aprovação da lei, os investidores privados já se comprometeram no Brasil com 8 bilhões e 100 milhões de novos investimentos em 18 terminais de uso privado. É bom lembrar que estão em andamento em todo o Brasil processos de autorização para outros 32 terminais de uso privado. Aqui no Pará, por exemplo, foram solicitados 12 terminais de uso privado. Esses 12 terminais vão resultar no investimento aproximado, estimado, de 880 milhões. Três deles já foram autorizados, sendo um deles da Bung, da Bung, que obteve, em 27 de março último, a autorização para um novo TUP lá em Itaituba, o que fortalecerá ainda mais este complexo que inauguramos hoje. Ao mesmo tempo, aceleramos os processos de concessão e arrendamento nos portos públicos. Esperamos que o TCU aprove os editais de licitação até o início de maio. E, com isso, acreditamos que o Pará terá em torno de 20 áreas nos portos organizados a serem concedidas para a iniciativa privada. E isso significará 4 bilhões de investimentos nos seus quatro portos, a saber Belém, Miramar, Santarém, Vila do Conde e Outeiro. Serão mais cinco terminais de grãos, mais dois de minério e mais 13 de carga geral e granéis líquidos. No novo marco regulatório, passamos a privilegiar, nas concessões e nos arrendamentos, em portos organizados, a eficiência ao estabelecer a primazia do critério de maior movimentação de carga e menor tarifa e não mais o valor de outorga, como era feito no passado. Esta é uma diferença crucial, porque o nosso foco é a promoção de uma maior capacidade combinada com uma maior eficiência. em apenas dez meses, após a sanção da lei de portos, os resultados são muito animadores. Falo de todos esses detalhes para compartilhar com vocês nosso compromisso e a urgência com que estamos cuidando da mordenização de nosso sistema portuário. Mas falo, sobretudo, porque esse é o cenário no qual nós atribuímos imensa importância a esse complexo portuário de Miritituba-Barcarena. Sabemos que os portos são elos estratégicos na logística de transporte eficiente que queremos para o Brasil e estruturando essa logística pelo Brasil afora. Aqui, nesse complexo, está um dos grandes e importantes elos. Sabemos que modernizar os portos é imprescindível e, para isso, é importante o investimento privado. Além da logística, é muito importante ainda a existência de sólidas empresas transportadoras, navegadoras, como é o caso da UNI Tapajós, joint venture do grupo mágico Abunge, que recebe financiamentos do Fundo Nacional de Marinha Mercante. Assim, senhoras e senhores, o nosso país, que passou um longo período sem investir de forma sistemática, de forma planejada em infraestrutura, tem diante de si o desafio de organizar a cadeia produtiva, aliás, a cadeia logística, de forma ampla e eficiente. Para isso, nós precisamos transitar dessa matriz que, no início, eu disse, centrada em rodovias, para uma outra que combine todos os modais, em especial, enfatizando o ferroviário e o hidroviário. Para isso, precisamos do investimento privado, de parcerias público-privadas, do financiamento, precisamos também dos investimentos públicos. Nós queremos, junto com o setor produtivo, estabelecer as melhores bases para ampliar a competitividade da economia brasileira, primordial para o nosso desenvolvimento. Esse é o nosso compromisso, pois é assim que continuaremos, gerando emprego e oportunidade para todas as brasileiras e os brasileiros. Quero dizer a vocês que hoje eu estou aqui no Pará mais uma vez. estive em torno de um mês atrás para lançar a questão do derrocamento do Pedraldo Lourenço. Esse é um compromisso nosso. Sabemos que investir na nossa infraestrutura e investir na educação é condição para aumentar a nossa produtividade e, com isso, tornar cada vez mais sustentável a inclusão social e a distribuição de renda que nós fizemos nos últimos 12 anos. Me refiro aos 42 milhões de pessoas que se elevaram à classe média e me refiro aos 36 milhões que saíram da pobreza. Além da infraestrutura, há um grande caminho de oportunidades, mas também um caminho de sustentabilidade do nosso desenvolvimento, que é a educação. Por isso, eu estou muito feliz também por estar aqui hoje participando da formatura de 1.200 alunos do Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Queria agradecer a todos, parabenizar também a Bung por participar de um programa de educação. E quero dizer, encerrando, que a Bung sempre será muito bem-vinda em nosso país. Muito obrigada.